Oi! No quadro abaixo, a letra X substitui o número que faz com que a terceira linha tenha o mesmo padrão das anteriores. Segundo o referido padrão, o número que a letra X substitui, temos aqui 5 opções a ser observadas. Bem, o examinador coloca que a letra X substitui o número que faz com que a terceira linha, que é esta daqui, tenha o mesmo padrão das anteriores, ou seja, o mesmo padrão da primeira e da segunda. Bem, o que é isso? Nós temos que encontrar a lei de formação da sequência, ou seja, o padrão de formação da sequência numérica. Vamos aqui observar os números. A gente pode, por exemplo, fazer vários tipos de operações, adição, subtração, divisão, multiplicação, uma combinação destas. Então, vamos tentar verificar aqui as letras, os números. Nós temos aqui o número 3, 21, 14. 8, 56, 49, 6, 42X. Por exemplo, se eu subtrair 21 menos 3, daria 18. 14 menos 21 já vai dar negativo. Já não teria sido uma PA ou progressualmente médio. Mas, veja bem, observando com mais cuidado, a gente observa, por exemplo, que o 21 é um múltiplo e sete. Um 14 também é. Um 56 também é um múltiplo e sete. Um 49 também é. Um 42 também é um múltiplo e sete. Mas 3, 8 e 6 não são. Então, vamos tentar fazer aqui alguma jogada para encontrar o resultado. Por exemplo, existe uma relação entre 3 e 21? Ou entre 3 e 14? Entre 3 e 14 não é muito difícil. Mas entre 3 e 21 sim. Porque, olha, se eu fizer aqui, por exemplo, no caso, 3 vezes 7, darei igual a 21. 8 vezes 7, daria igual a 56. E 6 vezes 7? 6 vezes 7, daria igual a 42. Observamos que temos alguma ligação aqui com esses números, que todas as três linhas, né? Tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira, essa relação de 3 vezes 7 é igual a 21. 8 vezes 7, daria igual a 56. E 6 vezes 7, daria igual a 32. Agora, vamos tentar encontrar alguma relação com essa terceira coluna, já que aqui seria a primeira, a segunda e a terceira. Olha bem. Do 3 para chegar a 14, empregando 7 também. 3 vezes 7 dá 21. Mas 2 vezes 7 dá 14. Opa! O que é 2 vezes 7? É 3 menos 1 vezes 7. Então, por exemplo, se eu trabalhar agora assim, olha bem agora. Vou enfiar essa outra aqui. 3... 3... 3 menos 1... 3 menos 1 vale 2. 2 vezes 7 dá 14. E nessa daqui? 8 menos 1. Vamos ver se tem a mesma ligação. Mesmo padrão. 8 menos 1 vezes 7 dá 49, né? Que é exatamente esse número que nós temos aqui. Então, nós já encontramos o 14, que é este aqui e o 49. é o 14, né? O próximo. O próximo. Se nós temos aqui um 6, esse 6 menos 1. 6 menos 1. 6 menos 1. Que multiplica 7. O que é 6 menos 1? 6 menos 1 dá 5. 5 vezes 7 dá 35. Então, a gente encontrou que o nosso número x seria exatamente este aqui. 35 é igual a x. Então, vamos verificar as opções que nós temos. A letra x está compreendida entre 30 e 40. Compreendida entre 40 e 50. É menor do que 30. É maior do que 50. É par. Par não é. Já é. 35. É menor do que 30. É menor do que 30. É maior do que 30. Está compreendida entre 40 e 50. 35, então, só pode ser o seguinte. Está compreendida entre 30 e 40. Que fique em opção A. Obrigado tudo pela educação.